Chorei a noite inteira, amanheci chorando pela minha dor Depois da guerra nega, a dor foi impedida, não fez nada, não teve amor A trevista da bola, e meu mundo caído, é março eu e o ar Saldado me deixou, nem me mandei de fogo, a nossa estrada Eu te abenquei, continuou aqui chorando, parei entre os espelhos, e ali fiquei reclamo Chorei a noite inteira, amanheci chorando pela minha dor Depois da guerra nega, a dor foi impedida, não fez nada, não teve amor A trevista da bola, e meu mundo caído, é março eu e o ar Saldado me deixou, nem me mandei de fogo, a nossa estrada Eu te abenquei, continuou aqui chorando, parei entre os espelhos, e ali fiquei reclamo Chorei a noite inteira, amanheci chorando pela minha dor Depois da guerra nega, a dor foi impedida, não fez nada, não fez nada, não fez nada, não fez nada Eu te abenquei, continuou aqui chorando, rapaz eu e além disso, não fez nada, não fez nada